Fábio Souza, o top do som automotivo Fábio Souza, o top dos paretões 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 Fábio Souza Fábio Souza Fábio Souza, o top dos paretões 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 Fábio Souza Fábio Souza Fábio Souza Saudades, a delineador E sou eu Que a tua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo É perto do novo papai Quer sentir ódio, mas só sente amor Vou passar tempo Segura, 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 segura Eu sou eu que dá certo A raiva que sei que é por perto De raiva, mas só sente amor Vou passar tempo que não ganha pra você Canal do Bahia Tecnet Atrasada, todas duas Pode falar que acidente Pode esvalar que... Pode pumpel, pumpel, é? Pode falar, vai geral E a gente é só cega Ah, se eu gostar de mulher, Maia Olha a nossa vida, por mim, liga É que na cama a gente faz melhor Apaga meu canto, a teuda tá lixa Só cria saudade, só belir de cor E sou eu Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que sei que é por perto Ó, Zé Apis, eu tô lá de caixinha pra cá Ladrão Eu sou eu que dá certo Quer sentir raiva, mas só sente amor Vou passar doi a bagaceira do fogo Ó, ei Atualizei, meu ICD Olha aqui eu voltei com a rir da vara dançar o meu forró Levanta poeira, safoneira, rocha o nó Eu voltei com a rir da vara dançar o meu forró Levanta poeira, safoneira, rocha o nó Eu hoje vou dar virote, eu vou namora Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Eu hoje vou dar virote, eu vou namora Vou dançar coladinho, bora, bora E vem dançar meu piseiro, reboladinha Eu vou na macetada e tu reina sentadinha Já meu piseiro, reboladinha Tu vem na macetada que eu vou na bota Vem dançar meu piseiro, reboladinha Eu vou na macetada, segura Dança piseiro, reboladinha Cicadinho, citerlada, bota, 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 bota Cabe os CDs, o top dos palestrantes Cadinho, citerlada, cadinho, citerlada Segura, começou agora Eu vou te convidar para dançar o meu forró Levanta poeira, repertório novo, CD novo, CD novo Eu vou te convidar para dançar o meu forró Levanta poeira, saponeira, arrasta o meu forró Eu ouvi, vou na beira, municidez Vou dançar coladinho, brala e brala Ouvi, vou na beira, e vou namora Vou dançar agora, bora, bora, bora E ven começar o meu forró E vençar o meu forró Fábio Souza, o top do som motote 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 Segura aí Segura aí Fábio Souza, o top do som motote 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 Então deixa de frescura e vem pra cá Meu amor, vai, vai E hoje a cama vai tremer E só eu e você A gente vai fazer A gente vai curinha pra te convencer E hoje a cama vai tremer Só eu e você A gente vai fazer A gente vai curinha pra te convencer E hoje a cama vai tremer E só eu e você A gente vai fazer A gente vai curinha pra te convencer E tu, 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 tu... Quem conhece essa aqui? Mais uma, mais uma, mais uma, vai Sucesso do É ozinho, é o que você Pachão, viva, 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 vai, vai, vai Fábio C10, o top dos palidões Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudarei a te esquecer E parece que sente Quando minha mente vai te apagar Você aparece com o gosto do sexo Doze longues negras Pra me embriagar, me usar Se ao menos eu desciar desse teu beijo Que o trinta e um de fevereiro Se ao menos eu vou te arrancar do coração Pra não cair neve no sertão Sabe quando eu vou te arrancar Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Pra não cair neve no sertão Segura aí Pachão, viva, 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 v E parece que sente Tá chovendo, hein? Tá chovendo? Você que parece tão vestido Ó o mais ragabundo, mais safado E sabe quando eu vou desistir A desse teu beijo Dia 31 de beijo Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desistir A desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração Quando cai neve no sertão Bora, Cunha! Vipa! Agora! Agora que o maior chegou, seu Tá pra onde, Maia? Tá na folha Vipa, tá pra Cunha! São Bernardo Ferreira Falando de amor Não foi só um beijo na boca Pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventura Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E eu sei Beleza! Chega o teu ruino aí! Chama a Capzé! Alô, negro de Brasília Alô, chá, número de Brasília E os empresários moram E garanhão Chegou zentou no salão Pra vender um cervejão Mulherana fica louca Aparece na belchão Tô numa bebedeira Que eu não vivo só Chama a mulherana Não bebe rochão não Chegou zentou mulherana Quero ver esse subal Tô numa bebedeira De cachaça com a Skol Arrocha a Skol Arrocha a Skol Tô numa bebedeira De cachaça com a Skol Arrocha a Skol Arrocha a Skol Tô numa bebedeira De cachaça com a Skol E ela diz que é safada Ela diz que é surdeira Novinha gostosinha Vem lançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente Empinando o rabidão Senta novinha Vem fazendo a flexão E diz que é safada E diz que é surdeira Novinha safadinha Vem lançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente E desce até o chão Empina o rabidão E faz a flexão Senta, senta, senta Senta, senta, senta Botar a mãozinha Novinha gostosinha Quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Novinha gostosinha Quero ver se tu aguenta Bora sacudir, menino Essa daqui é do Tik Tok Papai, esse é o leite de coco, menino Pegação, pegada do momento Alô, Francisco, Prama, autores Chama-se, vem! 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 Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anagüeli, rapariga e outro lado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Sucesso, menino, sucesso do Leomix, pode mudar os caridões Essa é a nova onda, seu menino A Maria dança, Juliana dança, a Raimunda dança Só no topo mole, o Brasília dança, a Nete dança Todo mundo dança Só no topo mole, dança, dança, que beijo que de balança Dança, que beijo que de sacola, dança, que beijo que de balança Todo mundo 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 dança, todo mundo dança Só no topo mole, só no topo mole Todo mundo dança, só no topo mole Só no topo mole, todo mundo dança Só no topo mole, só no topo mole 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 Isso aí! UAU! Vem dançar o meu forró, vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó, hoje a noite eu tô de dor Vem dançar o meu forró, vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó, hoje a noite eu tô de dor O ponto que eu tô aqui eu tô de pra fazer amor Doido pra fazer amor Tima no escuro e eu vou mostrar o trepa trepa Só no trepa, 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 trepa Só no trepa, 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 trepa E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Se eu sofrer, tá doendo demais, volta vem logo trazer minha pai Se não voltar, não sei o que fazer, e chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o fizer A barra começou, o paredou já tá tocando a música do meu amor Se ela me deixou, se ela me deixou, se ela me deixou, se ela me deixou, se ela me deixou E é mentira que eu te traí, pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado, deixou de lado o meu coração Foi embora, e eu fiquei na solidão E hoje quer voltar, tá implorando o meu perdão Agora sou em outra, não dá certo não E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz ruim, é questão de tempo E mais você insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora, me pedindo pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, 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 querendo voltar Sempre que te vejo começo a pensar Nos momentos bons que não podem acabar Fico a vida inteira tentando te esquecer Pois pra mim viver só depende de você Agora você diz que não machucar Agora você diz que não machuca meu coração Só pensa em você, não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Agora você diz que não machuca meu coração Só pensa em você, não pensa em mim A distância é o que maltrata Esse amor é o que me mata Pois um grande amor não acaba assim Vamos avançar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora Se é lamba que é tudo Baila prazer, baila Se o malar surgir Deixe ele curtir Dança e com respeito Mas dança de dois a dois Se fizer no pé Pode rebolar Simbora meu povo A simplicidade do forró pra você é o vivo E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dance aqui a lambadinha dos nobres Fechei com os nobres Fechei com os nobres Dance aqui a lambadinha dos nobres Fechei com os nobres Fechei com os nobres Uma doada O que você fez não tem perdão Dizia que eu era sua princesa Eu era toda a sua riqueza Tudo foi ilusão Eu gostava quando você me abraçava Me sentia tão segura Eu gostava quando você me beijava Não resistia a tantas loucuras Você me deixou E foi embora E não me falou o que iria O meu coração Ainda chora Você era E continuamos Do clima de lampada Pra você Os pobres Eu fui ao baile Lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou marinha Bem no meio do salão Para a festa Para tudo Que morreu Mano é João Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho apavorado A mulher gritava assim Toco pra ele Toco pra ele Toco pra ele Mulher Pra ele girar Toco pra ele Toco pra ele Toco pra ele Mulher Pra ele girar É isso aí Todo mundo Lampardeando com o porrozão Os pobres Ao vivo pra galera Tchim 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 tch Te dei, tiqui-tiqui-di, 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 te dei. Essa é a corrada ali! Chama no Filsen! Vai! Aumenta o sono para e não quer novinha que é revoada, de copo e vim na mão descendo, rebola saltada. O jane, nós que vaga, firme, é forte, posturada, confeitando o robô, pabé, só botada, nessa parada. Aumenta o sono para e não quer novinha que é revoada, de copo e vim na mão descendo, rebola saltada. O jane, nós que vaga, firme, é forte, posturada, confeitando o robô, pabé, só botada. Vai! Vai! Verrego e cirote, buca, na novinha da louca, chapana no lança, aumento, sono paredão, aqui é nós que vaga. Verrego e cirote, buca, na novinha da louca, chapana no lança, aumento, sono paredão, aqui é... Se eu te disser que eu já te esqueci, eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei, eu tô mentindo Eu não vou pedir desculpa, porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa, foi você que me enganou Você pisou na frente Mãe, eu saí cedo de casa Te deixando preocupada Mãe, fui conhecer o mundo lá fora Ele foi a minha escola Eu convivi com a solidão Me fez falta Quando a senhora ia Pertinho na mercearia Comprar o pão Isso é Bernardo Ferreira Falando de Amor Suíte 06 é o nome da canção Vem comigo assim Fala pra mim Fala pra mim Por que entrou assim na minha vida Você já tem alguém em sua vida Por que cê tá fazendo isso comigo Fala pra mim Se é uma brincadeira Se é uma brincadeira Se é uma brincadeira pare agora Não dê mais nenhum passo vai embora Meu coração não quer correr perigo Senta aqui A gente tem mesmo que conversar Confesso eu não quis me apaixonar Eu sei Já tem alguém aqui comigo Aí eu digo Saber tu sabe Só não tem a mãe Pega a visão papá Ei, salvando o olho da farra do piseiro Tô morando em Nova York Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Formobis 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 Vai love, amor Ela diz Formobis 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 Vai love, amor Repressão, mulher Isso é quando olha e refala do piseiro Não sei porquê Você não quer saber de mim, meu amor O que eu fiz pra sofrer tanto assim Me apaixonei Você não sai mais de mim Por isso não vai me deixar Ah, não pense em me abandonar Ah, descida logo meu amor Vem, não me deixe Por favor, não vá deixar Quem te ama esperar Eu só quero te provar O quanto gosto de você Por favor, não vá deixar Quando você me deixou Não pude nem segurar meu coração Não suportou tanta dor Perdi Perdiu pra recomeçar o nosso amor Mas você não quis assim Disse outra vez é o fim Você nunca soube amar Vem, amor, me dê a mão Vem salvar meu coração Arrancar a solidão que está dentro do peito Mas você não quis assim Disse outra vez é o fim Você nunca soube amar Esse é o seu defeito Vem, amor, me dê a mão Vem salvar meu coração Vem, amor, me dê a mão Vem, amor, me dê a mão Não incite Eu não te amo mais Não incite Eu não te quero mais Não tem jeito de mulher Não tem jeito de mulher Não tem jeito de mulher Pode fazer o que quiser Não insiste Eu não te quero mais Você insiste Mas é tarde demais Não insiste Procura outro rapaz Não te dou mais atenção Estou coberto de razão Não insiste Eu não te quero mais Você desiste Não tenho tempo mais Pra ouvir Palavras Não vão mais Estou partindo pra outra Não tem jeito de mulher Não tem jeito de mulher Não tem jeito de mulher Você desiste Eu não adoro Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não vou te perder Jamais Tem que ser minha mulher, só você me satisfaz Doce de corpo você é, não vou te perder jamais Tem que ser minha mulher, só você me satisfaz Me diga que não vai me deixar, insisto pra contigo ficar Me diga que não vai me deixar, insisto pra contigo ficar Você mora em meu coração, primeiro e sempre vai estar Não há nada nesse mundo que eu possa te trocar Você mora em meu coração Bruta Nativa Você me fez assim dessa maneira, você só fez besteira Pergando sair de mim Sabendo que é bom e vai ser amada Não vai encontrar outro que te ame tanto assim Pra que fingir que não tem nada a ver Eu conheço você e está sofrendo como eu Não brinquei com os nossos corações Diga que me ama e que não faz mais o que fez Vou compreender toda a angústia que passou Sei o quanto dói essa distância Quero ouvir sua voz Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tom alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem Que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem É amor É amor Que estou sentindo É você É você Meu paraíso Sem amor Sem amor Eu não resisto Sem você Sem você É impossível Ai amor Como eu te quero Como eu te quero Eu tô muito louco pra te ver Não suporto Não suporto mais te esperar A saudade é tanta de você Não deixo meu coração parar Pra que me fazer sofrer tanto assim Se tudo que eu quero é te amar Quero o teu corpo só pra mim Meu amor Meu amor Vem me dar um beijo Vem me dar Ah, ah Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem me dar Ah, ah Vem me dar Se desse ano tudo é tão lindo É uma festa no coração Se dois se amam tudo é tão lindo É uma festa no coração Sempre te amei como eu te amo Te amo, te amo Sempre te amei como eu te amo Te amo, te amo Quem ama tem prazer de sonhar Sucesso novo pra galera curtir, papai Esse é pra tocar nos paridões Ó a pressão aí, ó E hoje eu tô lá de solteiro Fico louco, eu fico bem Não quero nem saber, eu quero é barriar Barriar, esposa tá me ligando Eu num pincelho dançando Mentindo pra ela não me procurar Peraí, vê se não solta Eu já tô aqui na rua Quinze minutinhos e eu chego já Vem, jogue a mulher Se preocupa não Bora mais uma Em nome de Tom Paulo Produções Paulo Riga Produções Seu certo é o doer do escritório Paulo Riga Não podem copiar esta obra Vem comigo E por que me deixou Meu amor Você me deixou sozinho Me abandonou Você me disse não Quando eu queria um sim Você machucou Machucou meu coração Eu não quero nem saber Se agora eu vou sofrer Vou sair para beber Eu não quero nem saber Você... Bora menina Mais um em nome de Tom Paulo Produções Paulo Riga Produções Essa é a mais nova dança Do TikTok, vem É prog, prog, prog É prog, prog, prog A galera dançando A danzinha do TikTok É prog, prog, prog É prog, prog É prog, prog E a galera vai dançando A danzinha do TikTok Joga pra lá Joga pra cá Joga pra qualquer lado Só não pode reparar Joga pro lado Joga pro outro Pode ser colado Mas pode ser só Joga pra lá Joga pra cá Joga pra qualquer lado Só não pode reparar Joga pro lado Joga pro outro Pode ser colado E pode ser só É prog, prog, prog É prog, prog, prog A galera dançando A danzinha do TikTok É prog, prog, prog É prog, prog, prog A galera dançando A danzinha do TikTok Chegou o patrão, bebê Alô, Chico e os bebês O pão bem, você é de Chico e Chico Chama, papai Mais um na fábrica Hoje eu vou sair, bebê, rapariga Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando Pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão Piseiro e mulher Bora mais um na fábrica R. Café O cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy Raparigueiro No meu carro Uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é infolente Portada de divulgação Divulgando que sucesso Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noite Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse volar Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Chama aqui, Jossilva Sou dos paredões E essa é nossa, hein? R. Café Jossilva Chama Essa esta feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa esta feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Hoje é dia de virar leito De pegar várias danadas Um piseiro e um pintu Hoje eu não troco por nada Paredão batendo forte Vida boa é uma dessa Se estou no piseiro Arrubiado de perversa Quinta loirinha Quinta morena O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Quinta loirinha Quinta morena O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Vá Quinta loirinha Quinta morena O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Quinta loirinha Quinta morena O piseiro começou E hoje eu quero um esquema Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.